O México está nacionalizando o seu setor elétrico, que é algo que o Brasil deveria fazer, porque no México tem uma política de restaurar o papel do Estado nos setores estratégicos, como o setor energético, e o governo mexicano está definitivamente decidido a fazer isso. Ele não está preocupado com a má reação ou as eventuais represálias que possam vir do capital estrangeiro ou do governo estadunidense ou de qualquer outra fonte externa, enfim, até dos próprios setores empresariais mexicanos. É um projeto e que o governo mexicano tem o apoio popular para isso e está conseguindo fazer. O Brasil poderia fazer isso, deveria fazer isso. O presidente Lula foi eleito com perspectiva de retomar a Eletrobras, ele tem os meios jurídicos para tanto, tem que revogar a Lei 14.182, tem que restaurar a Eletrobras como sociedade de economia mista e, eventualmente, se recompra, que era da União, foi vendido a Eletrobras, ou se desapropria, enfim, tem uma série de formas jurídicas possíveis para que isso seja feito. A questão é a falta de vontade política. Eles ficam alegando correlação de forças, enfim, mas isso não é verdade. O presidente Lula é a pessoa que mais sabe lidar com o Congresso Nacional e do sistema político, com setores das mais variadas tendências ideológicas do Brasil. Ele nunca teve nenhuma dificuldade em governar o Brasil. Ele sempre soube governar com um amplo apoio, tanto popular quanto no Congresso, nas demais instâncias de poder. Então, acredito que aí o que falta realmente é falta de necessidade política ou então uma visão equivocada de que é muito difícil, de que é complicado, quando na verdade não é. É uma necessidade nacional e com detalhezinho, que acho que as pessoas esquecem e o governo parece que esquece. A Eletrobras, ela é uma concessionária de serviço público. Energia elétrica é um serviço público, ou seja, o que significa? Isso significa que, independentemente de quem é o proprietário da Eletrobras, não interessa se é privado, se é público, quem é o responsável, em última análise, pela prestação do serviço de geração, enfim, distribuição, fornecimento de energia elétrica, que é um bem essencial para a vida de todos, é o Estado. Então, o Estado, em última análise, é o responsável pelo setor elétrico no país, então vai ter que lidar com isso de um jeito ou de outro, quer queira, quer não queira. Seja de uma maneira planejada, como a gente espera agora, retomando a Eletrobras e reestruturando o setor elétrico para que ele possa ser melhor utilizado em benefício da população, ou quando estourar alguma crise, por algum motivo qualquer, em alguma dessas empresas. Aliás, aí no Rio de Janeiro, na Light, já está tendo essa crise, né? Você já não está fazendo os pagamentos, já está dizendo que não pode tocar a concessão, enfim. Quem vai ser obrigado a assumir o lugar, a ser responsável pelos serviços da LAT? É a União, que é quem é a concessionária. Isso vai acontecer da mesma maneira com a Eletrobras. Então, é uma necessidade urgente que a Eletrobras volte a ser uma empresa estatal sob controle do Estado brasileiro e que possa atuar em benefício da maioria da população e não se preocupando em garantir dividendos para os seus sócios privados. No México, o presidente López Obrador tem uma política nacionalista, ele foi eleito com essa política e ele tem se batido por isso. Ele nacionalizou o lítio, ele nacionalizou parte do setor elétrico, ele chegou a reverter uma reforma privatizante do setor de petróleo ali no México. Ele tem tomado uma série de medidas para retornar ao controle do Estado mexicano sobre os seus recursos minerais e energéticos. De novo, é uma questão de vantagem política. Por exemplo, o México tem talvez mais limitações que o presidente do Brasil. O México é um país que não só é vizinho territorialmente dos Estados Unidos, então tem muito mais proximidade geográfica, como o México faz parte do NAFTA, que é o bloco comercial entre Estados Unidos, Canadá e México. Então, o México tem mais limitações do que o Brasil. O Brasil não faz parte da União Europeia, embora eles queiram fazer acordo, mas não faz parte da União Europeia. O Brasil tem, nesse sentido, muito mais margem de manobra, inclusive, do que o governo mexicano. De novo, a questão de retomar a Eletrobras, de retomar o que foi vendido por essa política de desmonte da Petrobras, é uma questão de vontade política. Meios jurídicos existem. A articulação política, acredito que o presidente Lula seja a pessoa mais capaz, no tanto dos nossos políticos, de fazer essa articulação. Então, é uma questão, de novo, é uma questão de vontade política. É se o presidente quer ou não quer fazer isso. Se ele vai ficar só falando, e depois falar, eu tentei, mas não consegui, enfim, e ficar com esse discursinho, ou se ele efetivamente vai tomar medidas para reconstituir o patrimônio público, e retomar a Eletrobras, e retomar o que foi vendido de maneira assodada, de maneira completamente sem sentido, pela Petrobras. Legenda Adriana Zanotto